Minhas amigas e meus amigos, eu quero fazer um convite a vocês. Vamos inaugurar a cada terça-feira uma taça com poema para temperar nossa semana, para ajudar a gente a caminhar com mais razões e lutar com mais paixão. Aqui são recendentes, os nomes populares das nossas vovóis e aqui são as labaredas, dois símbolos da nossa caminhada. E aqui é o livro do Zé Vicente, Tempos Urgentes, que está esgotado e qualquer dia desse a gente faz uma nova edição deste livro, um poema de 1989, dedicado a Che Guevara e a todos os irmãos, companheiros que deram a sua vida pelas grandes causas de liberdade da humanidade, chamado Acima de Tudo. Romper os limites do espaço, quebrar as amarras do tempo. Superar os muros escuros do medo. Está aí onde você luta e sonha. Somos companheiros, não? Somos companheiras, não? Gostoso é caminhar unidos pela causa da claridão. Sentir o tempo das flores em rescendência e dos frutos maduros. Calcular rápido a partida, o encontro, a comunhão. Gemer quando é impossível falar. Chorar quando bate a saudade no fim da tarde, entrando feito faca no miolo do nosso coração ou no pique da mais profunda e pura emoção. Cantar com todas as notas e a todo pulmão quando a vitória se faz. Acima de tudo, companheiras e companheiros, sejamos companheiros do combate e da ternura. Tchau. Tchau.